Renascido do futuro, o meu passado preso com apuro E hoje eu leva ódio a sangue puro Tem pra triplicar, tô pedindo a meia pra estupro Andando mac, fadiga mano, tá parecido que tá com lupus Mano, me chamem de bem, como que cê fica quando eu falo que tão bem? Eles não são, de verdade me entém Falsos parceiro que só querem seus bens e enganam bem Mano, adquire, mina adquire, lenda tipo lírio pra fama mire Mano, divide, mira, eu sinto aqui, fi, já ralei pra tá aqui Agora faço mais do que levo, me diga tu que cê temi Comemoro gostando no que te trago, sei que tô trabalhando Só nunca volta no que eu te falo, cê fica calado Sei que tu tenta pegar uma embala, mano, eu dou bala Bote era onda com esse camaro, eu de flow de bala Cê tentou me copiar, mas eu dou pala Tenho mais de 10 mil, mano, na minha mala Meu mano, vaza, boa sorte lá Um dia cê me escuta Cê tentou me copiar, mas eu dou pala Tenho mais de 10 mil, mano, na minha mala Meu mano, vaza, boa sorte lá Um dia cê me escuta Cansei de cantar contra o sistema Que essa porra já virou um sistema Prefiri fazer trap que cês falam que não é rap Mas quem fala do Fidelis não se arrisca e nem tenta me condena Mas eu tô gastando nos state Minha vontade é te descarregar uns 4 pentes Sua vida é meu salário, cê se esconde com o fardado Pode usar carro blindado uma hora Você sai dele, deve ser meio frustrante ver que eu tô bem Eu tô com o melhor que eu, eu nunca vi ninguém Essa minha vida é bandida de carro, dinheiro e mina Cê não gosta, mas sua filha quer tela também Cê deu pala, não me arrasa, não te achar Tudo que cê fala é vala, tô com os partas, tá com a mais gata Igo com a nota mais alta, de verdade não me peita Tô com ódio, é só rajada E duas glock na cintura, te espero na minha quebrada Cê tentou me copiar, mas cê deu pala Tô com mais de 10 mil, mano, na minha mala Meu mano, vaza, boa sorte lá Um dia cê me escuta Cê tentou me copiar, mas cê deu pala Tô com mais de 10 mil, mano, na minha mala Meu mano, vaza, boa sorte lá Um dia cê me escuta Bem Eu nasci pra ser saltante, não passei refém Oreu ano, tô ropo, tô degumacendo Eu vim pra fazer caminhão, pra fazer o além Mano, fui pior no tabuleiro, hoje rei Imaginei que era Mike Lay, eu tô fuck Lay Tô nervoso, feio, trepe sujo, bem Sai o ponto G, bem Se você não acredita, não vem Se você não acredita, não vem Isso não é punchline, isso é desabafo Isso não é conta humano, isso é fato claro Isso não é jogo humano, isso não é taro Eu devia ser uma lenda, porque nunca paro Fama de mentira, aniquilaro Filho de mamãe, apelidado Fila pro dinheiro, tá zoado Fila pra altar, eu tá culpado Olha pra mim, mano, sou exemplo Eu já tava chato faz um tempo Eu sou talentoso faz um tempo O sucesso humano sobe lento Sempre te vocarem no obento Eu sou hit mano, não me aumento Eu vou dominar, cê fica atento Eu tô enjoado faz um tempo Se tentou me copiar, mas cê não fala Tenho mais de 10 mil, mano, na minha mala Meu mano, vaza, boa sorte lá Um dia cê me escuta Se tentou me copiar, mas cê não fala Tenho mais de 10 mil, mano, na minha mala Meu mano, vaza, boa sorte lá Um dia cê me escuta Um dia cê me escuta